Parentes e amigos de César Takay de Meireles Reis, de 24 anos, fizeram um protesto silencioso em frente à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito de Anápolis. Eles pedem justiça pela morte do jovem. César Takay estava numa moto fazendo essa rotatória na saída de Anápolis para BR-414 na noite do último sábado, quando foi atropelado por um caminhão. O jovem morreu na hora. O condutor do caminhão foi localizado e passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,60 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Na Delegacia, o motorista pagou fiança de R$ 2 mil e foi liberado na mesma noite. Isso revoltou os parentes de César. Eu achei que ele tinha pelo menos ficado na Delegacia no final de semana, ou ter ficado detido. Na terça-feira pela manhã, que eu fui ficar sabendo que ele tinha ficado poucas horas na Delegacia. Então aí que causou mais revolta ainda. Porque meu filho, gente, ele está lá, está lá no cemitério, eu não vou poder abraçar ele mais, eu não vou ver ele mais. E esse cidadão está aí, solto por aí na rua. No dia do atropelamento, o motorista da carreta foi levado para a central de flagrantes e é autuado por embriaguez ao volante e por fugir do local do acidente. Mas segundo o delegado Manuel Vanderich, a investigação muda de rumo e o condutor do caminhão deverá responder por homicídio doloso. Ele apresentou total desprezo pela vítima, pelo fato e fugiu do local, mesmo sendo alertado e avisado do que tinha acontecido. Ele verificou o caminhão e abandonou o local. Então esse inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao judiciário que vai estar pronto para a formalização da denúncia por parte do Ministério Público. Ainda segundo o delegado, o condutor do caminhão já tinha sido autuado no ano passado por dirigir embriagado. Esse, inclusive, é um dos elementos que são levantados pela jurisprudência como caracterizadores do dólar eventual. E isso vai ser levado em conta, foi levado em conta, inclusive, para a retificação do indiciamento preliminar e imputação agora de homicídio doloso. A mãe de César Takay disse que o filho tinha sonhos que foram interrompidos devido à irresponsabilidade de um homem que estaria dirigindo o embriagado. Estava super feliz fazendo muitos planos, queria trabalhar, conquistar algumas coisas, estava querendo arrumar uma namorada, tudo sossegado e acontece tudo isso. A quantidade de mortes no trânsito impressiona. Segundo as estatísticas da DICT de Anápolis, mais de 50 pessoas perderam a vida neste ano. A maior parte dessas mortes e lesões não são acidentes, são crimes de trânsito, decorrentes de escolhas de motoristas que dirigem depois de bebê, que praticam manobras irregulares, que desrespeitam limites de velocidade, que usam o celular e provocam morte. Esses fatos não podem mais ser tratados como homicídio culposo, porque não são eventualidades, são decisões de motoristas que provocam resultado morte e morte que provocam resultados e sofrimentos tão grandes quanto aqueles provocados por um disparo de arma de fogo.